Música Ai misericórdia, preciso de férias! Poxa, não tenho um dia de folga! Bom, mas de qualquer jeito eu preciso gravar pro canal de jogos! Bom, vamos lá Ana, você tem que ser responsável! E bem, apesar de ser cansativo, eu amo meu trabalho! Ah, o que eu posso gravar hoje? Já sei! Vamos lá, está tudo pronto! Hã? Aaaaaah! Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. Muitos anos depois... Monte é pote, ano 2000 e... Lendas dizem que aqueles que escalam a montanha jamais retornam. Se eu estivesse em Undertale... Muitos anos depois... Muitos anos depois... Mas gente, onde é que eu tô? Misericórdia? Tudo escuro! Ué? Cadê as minhas roupas? Bom, isso deve fazer parte do roteiro de hoje. Bom, bora lá! Ah! Quem é tu? Olá! Como vai? Sou eu, Flow e a Flor Hum... É a sua primeira vez aqui no subsolo? Não! Não imagina! Eu venho parar em outra dimensão todo santo dia Literalmente! Não sei que milagre aquele portal não apareceu aqui ainda Poxa! Tudo deve parecer tão confuso! Pior que não! Enfim! Alguém precisa lhe ensinar com as coisas voceando por aqui! E esse alguém será eu! Tudo pronto? Vamos lá! Vem esse coração! É essa própria combinação do seu ser! E a sua alma no começo é fraca! Mas pode ficar mais forte se você ganhar bastante LV! O que LV significa? É love claro! Você quer love, não quer? Não! Bom! Não se preocupe! Eu irei compartilhar um pouco com você! Aqui em baixo, love é compartilhado com pequenas estrelinhas de amizade! Vamos lá! Pega o máximo que puder! Hahahaha! Hahahaha! Idiota! Nesse mundo é derrotar ou ser derrotado? Que é uma dica! Não canta! Confie em estranhos! Hahahaha! Mas que criatura terrível! Torturando uma jovem alma tão inocente! Inocente aí apelou, né fia? Eu sou Toriel! Guardiã das ruínas! Não tenha medo, minha criança! Medo? Eu tô entramatizada! Bom... Eu venho aqui todos os dias para ver se alguém caiu! E fazia muito tempo que um humano como você não caia aqui! Então venha comigo! irei te ajudar a sair das catacumbas! E então Toriel leva Ana por todo o caminho das catacumbas! E ensina Ana a se defender dos monstros do subsolo! E Toriel fala que Ana terá que ficar por alguns minutos sozinha! Pois ela terá que resolver umas coisas! Mas antes pergunta se ela gosta mais de canela ou caramelo! E a resposta é óbvia! Assim que Ana responde Toriel se vai! E Ana fica sozinha! Não acredito que aquela vaca, digo, Toriel, me deixou sozinha aqui! Fazer o que, né? Bom, eu é que não vou esperar! Ai meu pé! Já andei demais, poxa! Minha vida de preguiça é isso! Oxi! É só o que faltava! Um fantasma bem no meio do caminho! Pois vou tirar essa bestada agora! Fantasma afogado que eu não sei o nome! Sai do caminho, por favor! Ai, ó! Como ser bruto e educado ao mesmo tempo! Eu normalmente venho para as ruínas porque não tem ninguém por perto! Ah, mas hoje eu conheci alguém legal! Ah, eu tô falando demais de novo! Vou sair do seu caminho! Aleluia! Toriel encontra Ana e leva ela para sua casa! E pede desculpas por deixá-la sozinha! Bem, este é o seu quarto! Meu Deus, eu tenho um quarto! Acordei! Hã? Torta? Cheguei! Inclusive, a torta estava ótima! Fico muito feliz que tenha gostado, minha pequena! Você me tratou muito bem! E eu agradeço por isso! Mas... Eu preciso voltar para casa! Mas... Mas é claro, minha querida! Mas... Me dê só um minuto, ok? Até parece! Vou dar é tempo nenhum! Eu vou é atrás dela! Ei, espera! Volte, por favor, minha pequena! Ah, até parece que vou ouvir ela! Vamos! Por favor, volte! Não torne isso mais difícil! Ah, desculpa, fia! Mas eu não vou voltar àquele corredor de meio metro, não! Ah... Ah... Quer dizer... Eu preciso voltar para casa, mulher! Aqui é legal, mas... Não é meu lugar, sabe? Certo, pequena! Eu deixarei você ir! Mas antes... Mostre que é forte o suficiente... Para sobreviver lá fora! Um ano lutando com a Toriel depois... Não! Não pare de lutar! Lute! Me... Me desculpa, Toriel! Mas eu não vou machucá-la! Mas também eu não posso ficar aqui! E você precisa entender! Eu não consegui protegê-la! Não sou competente nem para proteger uma criança! Mas eu também entendo! As ruínas seriam um local muito pequeno para você crescer! Bom, aqui está! Pode ir! Mas lhe peço, criança... Se for mesmo... Por favor... Não volte! Obrigada! Obrigada! Nossa, que drama! Você de novo? É! Pois é! Pelo que eu vejo, você saiu das ruínas! Mas então... O que fez você conseguir sair? Já sei! Acabou com aquela velha patética! E finalmente colocou a parecer que você é! Não é mesmo, Flower? Bom, primeiramente não fale assim da Toriel! E ela simplesmente me deixou sair! Ela viu e sabe que sou forte o suficiente para me defender sozinha agora! Inclusive... Eu não tenho mais medo de você, Flower! Será mesmo que não? Vamos só assistir mais com uma panela! ! Su Assessment! Уm só meuала! Vamos, vamos! Vamos lá!